Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, prazer, eu sou Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no meu canal e hoje trazendo para vocês mais uma mega oportunidade de ônibus rodoviário à venda para você que curte flecha, então este é o vídeo que você vai ver o flecha tão sonhada que você está à procura um ônibus rodoviário muito bom, então para vocês que estão chegando aqui no canal agora nós fazemos um anúncio de vídeo de ônibus à venda, porém nós não temos nenhum vínculo com os vendedores dos veículos no intuito do canal é só trazer essas belas máquinas como entretenimento somente, beleza? então é isso, bora para o vídeo, hoje é a vez desse CMA Flecha Azul, né, Flecha Azul ano 97 sob chassi Scania Consagrado K113, né, um veículo que está em estágio de conservação muito bom dá muito gosto de ver, né, um alinhamento perfeito, dianteira, original ele na cometa, ele era o 7309, né, a gente vê foto dele na ativa, aí para vocês terem ideia na pintura antiga, né, e também tem foto dele na última pintura, né, que já do grupo JCA, né então comenta aí qual pintura você gostava mais, a primeira ou essa última aí, comente aqui quero saber a opinião de vocês, então, teve essas duas fases aqui na cometa, né, e ele foi vendido para a empresa que estamos aqui nesse vídeo, né, que é o Lelis Tour, que comprou este veículo diretamente da aviação cometa e preservou o veículo de uma forma muito boa, né, a gente vê a chaparia ali da lateral, alinhamento perfeito, né, não tem qualquer amassado ali nas almofadas, rodas originais alcoa, rodoar, né, foi adaptado no rodoar, bem bacana, um veículo que está revisado, segundo o anunciante, foi adquirido diretamente da cometa, então, ele é o segundo dono do veículo, o veículo está muito bom, está de conservação parte externa, quanto parte interna, né, pessoal, então vamos conferir ali, olha só, na parte de entrar, a gente já vê que foi trocada a chapa ali da porta, né, já foi colocado um alumínio espelhado, né, para dar aquele, aquele charme, né, muito bacana, aí foto 6 da cabine, né, ele foi cabinado, esse flecha, e também, olha só o detalhe, escada, todo no cromo, todo no alumínio, né, muito bom no carpete, um charme muito bom, né, o veículo, aparentemente, o capricho do dono aí, o Lelis Turismo está de parabéns, o veículo está em um ótimo estado de conservação, né, então, vamos conferir a parte interna, vamos lá, então, parte interna, o veículo possui 26 lugares totalmente leito, né, são uma fileira com duas bancadas e uma fileira única, né, a gente vê no detalhe 26 lugares lá ao fundo, possui geladeira também, que vocês podem ver no detalhe aí, a geladeira e o banheiro também, olha só o banheiro novinho, novinho, tudo pintado, parece que foi recém-pintado, né, um veículo que está em estado de conservação muito bom, dá gosto de ver, né, realmente está muito bacana, eu gostei, foi do interior, viu, interior, olha só a bancada, bancada muito boa, muito bonito, vale muito a pena, para vocês agora, o valor desta máquina, né, o valor dele é de 68 mil e 900 reais, pessoal, isso mesmo, 68 mil e 900 reais, veículo revisado, totalmente leito, possui wi-fi, possui cabine, ali, divisório do motorista, com som, então, um veículo que está em estado de conservação muito bom e segundo anunciante, não tem nenhum nessa faixa de valor e com essa conservação que tem este veículo, né, realmente, e de fato, eu posso falar para vocês que não tem aqui no, na plataforma que a gente sempre está pesquisando aqui, os ônibus, não tem nenhum flecha com este valor e tão íntegro quanto a este, está nessa faixa de valor de 60, 70 mil reais, não tem, você só acha tranqueira a venda, isso é realmente verdade, então, eu falo aqui, o pessoal que conhece CMA, pode comentar aqui abaixo aqui, que não acha, viu, eu achei este anúncio aqui, realmente, o veículo está muito bom, agora tem que ver pessoalmente, né, se é tudo isso mesmo, que realmente me parece ser, mas pessoalmente, também, para verificar, né, é um veículo que está todo em ordem, documentação, ok, só pegar, transferir, trabalhar tranquilamente está com placa ainda, placa de trabalho, né, placa de fretamento, placa de vermelha então, para vocês, espero que vocês tenham curtido o veículo aí, revisado, segundo o dono da Cometa, né foi adquirido diretamente da Cometa, vale muito a pena, então, fico aqui com vocês, comente aqui abaixo o que você achou dessa máquina, se vale a pena ou não, no meu ponto de vista, vale muito a pena, viu pessoal, muito a pena, realmente, um veículo que dá gosto de ver, e, para vocês, aqui é o valor, né, o valor o local onde esse veículo se encontra, né, ele está lá em Minas Gerais, né, lá em Belo Horizonte quem quiser entrar em contato, vou deixar o anúncio aqui na descrição do vídeo, só você falar diretamente com o anunciante, beleza, então é isso, meu, muito obrigado a você que assistiu até aqui se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para nos fortalecer e deixa aquele like, logicamente, para deixar a moral para a gente, beleza muito obrigado a todos e espero vocês no próximo vídeo, se assim, Deus nos permitir um forte abraço a todos e se inscreva no nosso canal, 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 se inscreva